O Bande Cidade começa destacando mais um caso de desperdício de dinheiro público. O terminal hidroviário de São Raimundo, em Manaus, construído pelo governo federal para dar mais segurança aos passageiros que faziam a travessia do Rio Negro, está praticamente abandonado. Inaugurado há três anos, o local funcionou pouco mais de um ano e perdeu a utilidade depois que o próprio governo construiu uma ponte sobre o rio. O terminal foi criado para oferecer melhores condições de embarque e desembarque para a população que seguia para a outra margem do Rio Negro, em direção aos municípios do interior. O complexo, que conta com prédio administrativo, bilheterias para venda de passagens e quiosques para lanchonetes, foi inaugurado em março de 2010. Antes, em clima de festa, o então presidente Lula chegou a vistoriar a obra. Com a construção da ponte sobre o Rio Negro, a operação de travessia do rio por balsa até Iranduba foi desativada. Hoje, parte das embarcações está assim, parada e sem utilidade alguma. E o terminal de passageiros, que custou cerca de 20 milhões de reais aos cofres públicos, está praticamente abandonado. Hoje, apenas vigilantes ocupam o local. A obra é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Ninguém sabe por que o serviço foi levado adiante, pois a ponte que faz a ligação rodoviária da capital ao interior já estava em construção desde 2007, três anos antes de o terminal ser inaugurado. Empresários de navegação apontam outra falha no projeto. Não há estrutura para atracar os barcos no local. Mesmo assim, 18 embarcações que fazem linha para o interior começaram a operar de forma improvisada. Na verdade, a gente precisa de um porto, porque aí não está tendo utilidade nenhuma. Para os barqueiros, para a população, não tem utilidade nenhuma. A Superintendência Estadual de Portos e Hidrovias, que passou a administrar o terminal, diz que há um projeto para a construção de um porto para a atracação dos barcos, o que reativaria o terminal hidroviário. Mas o DENIT não dá previsão de quando a obra sairá do papel. Existe um projeto que está tramitando, porém, com as questões da Secretaria Especial de Portos, que está acontecendo, deve estar parado nesse exato momento. Mas o futuro daqui vai ser a partir do que o DENIT decidir. Hoje, o porto é do DENIT. Está com o governo do estado do Amazonas, mas faz parte do DENIT, governo federal. Enquanto isso, o embarque de passageiros em outros portos da cidade continua assim, arriscado e sem organização alguma. Devido ao tumulto, o pessoal um passa pelo outro empurrando, o pessoal pensa que não, quando toca um no outro, o pessoal já quer furar a pessoa já, principalmente os carregadores. A escada não tem, o corrimão não tem nada, quebrado. Difícil, eu estou procurando um barco que ainda não consegui localizar. É vergonhoso isso aqui, isso faz vergonha, né? Aí a Copa está chegando, um monte de estrangeiro vai querer conhecer muitas praias pelo rio, né? Música Música